Opa, Rafael Dói aqui, hoje vou mostrar a vocês uma atualização do Red Dead Redemption 1 de Playstation 13 e Xbox 360, mais especificamente agora Xbox. O que acontece? No outro vídeo que eu fiz, eu mostrava que o Crisp e eu, a gente conseguiu trocar as legendas do jogo, que era possível fazer o jogo com legendado, só que sem acento, só que meia hora depois do vídeo a gente conseguiu quebrar essa parte, esse limite, tanto de caractere, de tamanho de caractere, quanto a questão do acento, então agora a gente tem o acento. Só falta mudar a textura, que eu ainda não mudei, por exemplo aqui no O, tá uns dois pontinhos ali em cima, que não sei se é o nome, olha aqueles dois pontinhos ali, mas tá funcionando bem aqui ó, câmera de ré, já vou explicar pra vocês porque tá essa tradução um pouquinho estranha. Bom, vou explicar agora. Você tá vendo que é um menu? O menu, ele tem 10 mil linhas, então por volta de 46 mil palavras ele tem pra ser traduzida. Então, eu combinei com os tradutores, que essa vai ser a última coisa que a gente vai fazer nesse projeto, a última coisa. Então, Rafa, por que tá em português? Ou quase isso, porque eu peguei a versão espanhola, né? Peguei o menu espanhol, traduzi no Google Tradutor e tivemos esse resultado maravilhoso que a gente tem aqui. Mas isso só no menu, por quê? Porque no menu eu consigo... É uma coisa que aparece várias vezes, tem coisa que fica boa, tipo aqui no diário, tem umas coisas que ficam bem interessantes, fica boa, mas tem coisa que fica ruim, tipo ali o toque. O toque era pra ser o novo jogo, né? O jogo, na verdade, só. Tem outras coisas que ficou boa, eu prefiro contexto do que resumo e outros detalhes, tipo imagem em vez de tela, que fica em tela, aí display, né? Isso bem dá os dois o mesmo resultado. Uma outra coisa também que a gente tem que resolver de textura é que o dia da semana ali tá a CIA, seria a sexta, a gente não tem X nessa textura específica de letra, né? Nessa específica, a gente tem no jogo, mas nessa específica, só pra essa reloginha aqui, a gente não tem ainda. Então a gente vai mudar e tal. Eu quero mostrar pra vocês como é que tá ficando o jogo, certo? Tá funcionando direitinho o menu, as cutscenes. Eu quero mostrar pra vocês... Olha, eu quero pulgando. Quero mostrar pra vocês como tá ficando a legenda. Aquele bug, eu não sei se dizer se foi do emulador, se foi da tradução ou do jogo. Agora, se alguém souber, pode responder aí nos comentários. Eu vou começar um novo jogo aqui. Você já viram a introdução, se não viu, acessa outro vídeo, tem a introdução completa lá. Eu vou mostrar só a parte que eu não mostrei lá, que eu não tinha traduzido, sei lá porquê. Mas agora tá bonitinho ali, acento Vá taberno, se for ver no outro, não tem o Vá, o acento no A. Tá salão também. Agora os tradutores estão pegando pesado com a gente, então em breve eu vou lançar uma demonstração e se engajar bastante. A gente faz Playstation 3 e as DLCs do Xbox e a DLC também do Playstation 3. E aí Você deve ser John Marston. Algumas vezes. Eu sou Jake. Os seus amigos de Blackwater me contrataram para te guiar. Eles não são meus amigos. Estou feliz de te conhecer, Jake. Eu eu tenho os cavalos assustados e prontos à frente. Seria um 19 cutscenes. Nem parece que tem tanto, mas é. E acho que 7 ou 8 in-game. Vou mostrar só algumas aqui pra vocês. Pra vocês entenderem como fica. Tá vendo que esse negócio aqui em cima, esse negócio preto que sumiu agora, aí apareceu de novo aqui. Isso também faz parte do global. Foi um dos motivos que eu traduzi no video translate. Pra não ficar tipo uma coisa ali embaixo em português e outra coisa em inglês. Então, não ficou ruim. Nesse caso em específico. Ali em cima, por exemplo. Não ficou ruim. Mas tem casos que ficam bem ruins. Daí, no final do projeto, que a gente já quase, quase não, que a gente já tudo traduzido. Eu pego esses 20 tradutores aí, a gente divide em 20 partes o arquivo. Daí fica bem levezinho pra cada um. Fica 500 linhas pra cada um. Daí dá pra dar conta. Ah, meu cavalo não cansa ali porque tô com um pet aqui, ó. No emulador. Eu posso correr o quanto eu quiser, mas se eu correr muito, ele... Se eu correr muito, ele... Eu vou falhar a missão. É exatamente isso. Bom, vou cortar aqui pra parte que eu quero mostrar pra vocês. Bom, voltando aqui, no outro video que eu fiz do Red Dead, a gente mostrou até essa parte aqui. Que ficou em português. E a próxima cutscene que a gente não mostrou que tava em inglês ainda. Olha, senhor. Esse aqui é o que foi deixado em Fort Mercer. Alguma gangue entrou e levou o lugar. Então eu entendo. Aqui é onde nós partimos, amigo. Você tem um bom tempo. Vamos lá. Vamos! Bill! Bill! Bill, eu vim por você! Bill Williamson! Vem sair daqui agora! Vá agora, John. Não me faça matar você. Ninguém precisa matar ninguém, Bill. Você deve pensar que eu era nascido ontem. Você sempre pensava que eu era um idiota. Isso não é verdade, Bill. Você era meu irmão. Eu vim para tentar salvar você. Eu parece que eu preciso salvar. Bill, por favor. Eles querem matar a todos nós. Eu posso te ajudar. Você nunca tentou salvar a mim antes. Você parece que apenas salvar você. Bill, eu imploro que você pense sobre isso. Você me implora? Você me implora! Você sempre foi um para palavras fantásticas. Um, dois palavras. Bem, as coisas são diferentes agora, John. Agora eu estou em cargo! Não mais doutor. E não mais você. Você... Eu imploro... Eu... Eu imploro que você... Virem e dizer que eles... ...em enviar alguém apenas um pouco mais impressionante na próxima vez. Bem... Você está vivo. Então, como você se sente? Eu não sei a palavra polícia para isso. Eu sei. Estúpido é a palavra que nós usamos aqui. O que você estava fazendo? Eu estava... Eu estava fazendo algo estúpido. Bem, você vai estar bem. Uma vez que você não morreu, o médico disse que você estaria bem. Ele saiu as balas um pouco de dias atrás. Bom. Isso custa-nos 15 dólares. Eu desculpe, ma'am. Você deixou eu lá para morrer. Você quer morrer? Eu quero dizer, foi isso? Foi por isso que você estava indo para Fort Mercer e decidiu a fight com o pior bandido em cidade? Para morrer, Sr. Ou... Sr. Marston. John Marston. Bonny McFarlane. Miss... Bom, você pode ser certo, Ms. McFarlane. Eu não sei. Então, o que você estava fazendo? Eu estava tentando dar Mr. Williamson a chance. Para o tempo para o tempo. Você conhece o Bill Williamson? Eu conheci ele. Um tempo atrás. Bom, o que foi ele? Dumb. Como você. Obrigada, Miss. Você tem meu hat? Eu tenho. E o que você vai fazer agora? Agora eu vou... ...e ir para o tempo e ir para o menos gentil. Bem, isso parece muito divertido, Sr. Marston. Muito heróico. Só como naquelas pedras de dinheiro que meu irmão costumava ler. Enfim, se você me desculpe, eu tenho um rancho para correr. Claro. Claro. Se você se sente melhor, por que não tomar uma roda com eu mais tarde e me ajudar a patrolar o perimetro? Você pode ganhar um pouco de dinheiro que nós gastamos em bancos de médicos. Claro. Claro. E obrigado por salvar minha vida, eu quero dizer. Da próxima vez, Sr. Marston, eu recomendo que você não tentasse perder muito bem. Eu vou ter isso em mente. Olá, Bayer! Eu vou lançar muito em breve. Eu vou lançar a demo para vocês verem de verdade que está funcionando, que é verdade, entendeu? Para vocês acreditarem no projeto. Porque já fomos... ...eludidos, digamos assim, várias vezes, né? Duas equipes tentaram traduzir e não conseguiram. Agora é só arrumar esses pequenos detalhes, como... ...o tio ali. É só trocar a textura, que nesse arquivo eu peguei um zero e esqueci de trocar. Mas a Barbadinha ia trocar. Agora vou fazer uma corrida com a Bonnie. Estou feliz com meus quartos atualmente, Sr. McFarlane. Em mente, eu vou colocar o prazer no prato. Eu vou colocar o mapa, e não tenho falta de fogo. Eu vou configurar oinete. Então,iffeiramente, eu vou colocar a janela doumprimento. Eu vou colocar o mapa. Eu vou colocar o mapa. O mapa de um celular. Eu posso colocar o mapa. Eu vou por cima do passado. Claro, não quero colocar o mapa... Vamos lá, eu vou colocar o mapa. Muito bem, vamos lá. Começando. Vamos lá. E agora, eu vou colocar o mapa. Dos tempos juntos ele. Agora, a primeira missão ela vai me mostrar o local. Você não vai encontrar o Parisiano em alta faixa, mas é bom para os essenciais. Muito conveniente. Eu não acredito que eu tenha visto um rancho com um rancho. Oh, Sr. Marston, como você está hoje? Eu estou bem, Sr. McFarlane. Obrigado. Como você está? Bem, estou bem. Obrigado. Então, como você está os rios? Bem, um pouco frio, mas, além de um pouco mais de dor, não vai acontecer nada. Bom. Come in, come in. Você nunca me contou como você conheceu o Bill Williamson, ou o que você quer de ele. Não, senhora, eu não. Bem, por que não, se você não me interessa perguntar? Eu certamente não me interessa perguntar, se você não me interessa não me contar. Veja, é uma história complicada e meio que patética. E, por que eu te dizer, não só vou colocar a sua vida em perigo, mas também afastar as vidas de algumas pessoas que eu tenho muito caras. Por que eu me desculpe se eu me desculpe? E eu me desculpe por minha reticência. Espero que você me acredite quando eu digo que é simplesmente sem respeito para você. É claro, Mr. Marston. Se isso te torna feliz. Vamos ver. Bem, eu vou mostrar como eu tenho que ir, mas... Acho que não tem que ir. Fica muito bem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. É fácil, né? Normal. E eu tô com um patch de Folha do Infinito. Nossa, legal que dá pra variar as falas. Você vai falar muito pra trás, mas vai começar a me zoar. Sim. Vamos lá. Você vai falar sobre um atleta perigoso? Vou trocar as legendas. Vou ensinar como trocar textura. Realmente no fórum da MixMods. Vou mostrar lá, num vídeo. Ou um vídeo privado, mas lá no fórum. Você gostaria de me desligar? O Sr. Bates, me desligo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vá facilmente em mim! Você tem problemas com suas espuras? As texturas do John é... Cada roupa é uma textura completa do corpo, tipo o GTA, na verdade. O GTA separa a cabeça, né? Cada cabeça, cada roupa é uma textura diferente daquela parte do corpo. Eita! 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 Puts, tudo de novo. Vou cortar, vou cortar, vou cortar. Então foi aqui que eu caí antes, passei a ponte agora. Seguindo aqui, acabar a missão e logo logo vamos finalizar o vídeo que já tá ficando um pouco grande pra mostrar pra vocês. Não acabei não fazendo nenhum trailer específico. Talvez no futuro eu faça, talvez não. Que agora, pra anunciar, eu preciso da ajuda de vocês. E o projeto só vai ir pra Playstation 13 e pras DLC, caso o projeto dá uma hypada grande. Porque não adianta eu traduzir pra uns, né? Pra 10 pessoas. Aí tipo, 20 pessoas traduziram pra 10 pessoas jogarem. E aí, vamos... Vamos... Aipar bastante, pessoal. Jogar, fazer live. E em breve, muito em breve. Talvez semana que vem. Mas não prometo, não prometo, ó. Não prometo. Mas talvez semana que vem já lance a demo com as primeiras 7 missões já legendadas. As primeiras 8 missões. Marlon, tudo bem, muito bem. Apenas a curta para terminar. Um Daten que vem com seus filhos. Um area que vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Um Tempo um selo. Ah, o que vc-lhe? Um duro, um desculpe, umbro. Um dos games que vão ficar naquela? Claro. Você sabe, o Scope pagou para o Marshall uma visita em um jogo em algum momento. Eu tenho certeza que não consegui lidar com esse negócio, Sr. Williamson. Eu posso apenas fazer isso, Sra. McFarlane. Faça o que você acha melhor, Sr. Markstein. Ah, Sr. Marston, como você está? Bom, Sr. McFarlane, como você está? Eu estou bem. Você gostaria de ir comigo para o Armadillo? Eu tenho que comprar algumas suprimentos que eu posso fazer com a empresa. Claro. Você pode tomar o reino. Não seria para um pesquisador terrível como você, ser visto dirigido por uma mulher. Toma o reino, Sr. Marston. Você está muito melhor. Considera que você não tem um pesquisador, Sra. Não, Sr. Marston. Você está com um fogo infinito. Você está com um fogo infinito. Não, Sr. Marston. Não, Sr. Marston. Não, Sr. Marston. Bem, é uma coisa que eu tenho. Eu não acredito nisso. Oh, está tudo bem. Você não pode ser um pesquisador nesse tipo de país se você não acreditar em que você não tem um atitude. Mas, claro, eu não posso pensar em qualquer outra maneira de ficar semelhante. Porque demora um pouquinho para criar um novo RPF. O PS3, por que eu não faço para o PS3 algo de primeiro? Era o meu plano inicial, o PS3. Só que o primeiro PC não roda tão bem. Roda muito FPS, acho. E, além de não rodar bem, ele é bem mais difícil. Não que seja mais difícil. Ele não tem o nome dos arquivos. Então, eu tenho que extrair de todas as línguas para achar o correto. Daí eu tenho que mapear os arquivos, né? Qual que é o certo, qual que é o errado. E botar em português só nos arquivos dos ingleses, né? Ou eu vou botar em tudo também, mas... Não precisa, né? Porque tem um arquivo de legenda para cada língua. E o inglês... Já que o inglês não dá nome aos bois... É um processo mais demorado e tal. Só o Assassin game. O Assassin game é a mesma coisa no Xbox. Não tem o nomezinho. Tudo mexe. Só que... Se eu não me engano, né? Eu não lembro agora o PS3. E eu não tive muita escolha. Eu acho que é isso que eu quero fazer, Miz. Então, isso é Armadillo. Em Manhattan não é. Mas não é. Tudo bem para mim, mas... Para a gente ficar melhor, acho. O que eu vou fazer agora é entrar em um office de Dr. Johnson para comprar alguma medicina. O primeiro... O primeiro... O remédio, se não tivesse traduzido o global... Aqui o doutor estaria... Em... Inglês. O que eu vou fazer? Ou então... O que eu vou fazer? Bem... Obrigada por me conduzir... Foi bom poder... A visão, por vez... E a pequena empresa não se sente pior, mas... Agora no dia... E agora... Você está mais bem, Miz. O menos eu posso viajar. Obrigada pela medicina. O que eu tenho assistido? Agora no dia... E a pequena empresa nunca se pressiona de novo. Por que você tenha uma olhada em armadilho? Você sempre pode levar o palco para o rancho mais tarde. Eu poderia só fazer isso. Reveja segredo, miss. Provavelmente não se derrubar. Eu não estaria em casa para salvar você esta vez. Já foi aqui. Agora eu vou lá para o rancho da McFly. Então, eu implodo errado. Mc... Mc alguma coisa. McFame. Será como pronuncia o nome dela? Ranch. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Comenta muito se você gostou do projeto. Se você apoia. Caso quiser apoiar financeiramente. Pode enviar um pix. Que está aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí. Ficamos com a última cutscene de agora. Não a última que eu tenho traduzido. Mas a última que eu vou mostrar agora. Valeu. Mr. Marston. Eu estava ouvindo sobre o seu plano. Você, miss McFarlane? Sim. De Lee Johnson. Para se arrumar aqui e construir uma vida para você. Eu tenho medo de não ser meus planos. Você vê. Eu já tenho uma vida. Bem... Eu tive uma e estou tentando reclamar. Ou talvez o que você pode dizer é que eu tive duas e estou tentando acabar um deles para que o outro possa sobreviver. Você gosta muito de falar em riddles, Mr. Marston. Você faz isso? Eu me pergunto como um substituto para ter algo interessante para dizer? Provavelmente, miss McFarlane. Eu me chamo de Bonnê, você cara. Eu me chamo de Bonnê. Eu me chamo de Bonnê. Miss McFarlane. Eu estou casado. Eu tenho um filho. Eu tive uma filha. Eu tive uma filha, mas ela morreu. Eu estava morrendo em uma filha. Nós roubamos bancos, trens, ajudamos pessoas a roubar. Nós matamos pessoas que não gostamos. Eu acho que... Bill Williamson estava naquela ganga. Agora, se eu não capturarei meu antigo irmão em armazão, o grande dano vai afastar minha família. Não, eu não acredito que isso seja muito interessante para você, mas... Espero que isso explique por que eu não estava tão capaz de falar sobre isso. Não, eu entendo. Eu não tinha ideia. Você é um homem pobre. Mesmo neste novo país, as lembranças realmente não falam. Meu pai era um escopo do escopo, nascido em Nova York. Ele nunca viu a sua casa, mas... Para ouvir ele falar sobre isso... Você imagina que ele só comia o haggis e usava um kilt. E ele odia o inglês pelo que eles tinham feito para os seus grandes grandes filhos que ele nunca encontrou. As pessoas não se esqueçam. Nada se esquece. Isso é verdade. Especialmente quando se trata de dinheiro. E você sabe, mesmo agora, depois de todos os seus trabalhos, as moedas do meu pai ainda estão terríveis. Eu me preocupo todos os dias sobre nós perdermos o rancho. Isso ia matar ele. Meu pai morreu quando eu era 8 anos. Os olhos foram... Bem... Vamos dizer que ele estava mal no bar no sul de Chicago. Minha mãe morreu durante a criança. Ela era uma prostituta e ele era... Bem... Eu não sei o que ele era. Mas... Eu fui enviado para uma orçada e... E... Ficou com a ganga. Minha mãe. 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 e um homem rico pode ser governador em trás dessas províncias. A civilização é uma coisa maravilhosa, Sr. Marston. Escute, você pode me ajudar? Bem, eu posso tentar. O que você precisa, dinheiro? Não, nada tão complicado. Eu preciso de uma mão extra para tirar a árvore para pôr. Claro. Pointe-me na direção certa. Tchau. Tchau.